Bom dia! E este vídeo tem o apoio da grande Solverde. Já sabem que somos parceiros e temos o promo code MOTA que vos dá 100 free spins e 20 free spins extra no vosso primeiro depósito. Para além disso, também recebem um bónus de depósito de 100% até 500€. Lembrando, maldinha, que é um site para maiores de idade, joguem sempre com muita responsabilidade. Já sabem que correm sempre risco, tanto para ganhar como também podem perder. Por isso, maldinha, já sabem, muito suizinho, os links vão estar aí fixados como sempre. Saites só para maiores de idade, joguem com responsabilidade e acima de tudo, joguem por diversão. E agora sim, volta para o vídeo. Como é que é pessoal? Daqui foi o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho. Hoje começamos aqui o dia com o quê? Com obras. Estamos aqui com um pequeno problema em casa e já vos vou mostrar o que é que se está a passar. Se tiverem a comer, não vejam esta parte do vídeo porque as próximas imagens vão ser um bocadinho nojentas. Então, maldinha, basicamente o que é que se passa aqui em casa? Nós temos um pequeno problema que é na bomba aqui embaixo na garagem. Eu também não sou entendido na área, não sei explicar muito bem, mas basicamente tudo que é águas de casas de banho, máquinas de lavar roupa, etc. Vai tudo para um sítio só. E aquilo é tipo uma bomba. Quando o enche, a bomba dispara e manda a água para o esgote. Era assim que deveria funcionar. Aqui em casa, a bomba está estragada, ou seja, eu ligo a bomba, passado que a meia horita ela desliga, entra em curto-circuito e ela vai abaixo. Como podem ver, o nível de água já está bastante alto, então estamos aqui a resolver esse problema. Eu acho que explica mais ou menos bem, também não sou muito bem-entendido. Nunca percebi muito bem esta questão da bomba, mas pronto, temos evitado ao máximo desperdiçar água, digamos assim, ou usar a casa bem aqui de baixo principalmente, por causa dessa situação. Mas hoje, em princípio, já irá ficar resolvido. Aqui está então a tampa que foi removida, tem duas. Por acaso o Sr. Fernando acertou no lado certo, acertou no lado da bomba. Como podem ver, isto aqui já está cheio de sujidade. Isto é acumulados, não de meses como nós estivemos aqui em casa, mas vários anos. E aquilo, acreditem meus amigos, não é da Flávia. Aquilo já cá estava, não pertence a nós, porque nós nunca metemos esse tipo de coisas na sanita. E se a água subir ao nível dali da bomba, hashtag estou lixado. Mas para não acontecer nada, temos aqui o grande Sr. Fernando, que já fez a parte dele. E agora aqui o Gil, eletricista, que também já está aqui a fazer o trabalhinho dele. E estava aqui um trabalho bem feito. Tinha uma emenda dentro d'água. Espetáculo. Qualidade de serviço. Fala agora, é ver se a bomba está boa ou se não está. Se não estiver, leva nova. Se dá para ajeitar, ajeita-se. Aqui a tampa, também o Sr. Fernando teve a meter aqui, a limpá-la toda. A voltar a colar aqui a tojeleira. Está com nova. Está aqui um cheirinho espetacular, não é, Sr. Fernando? Que cheirinho que está aqui. Você bem que tinha dito, se ficasse uma tarde inteira aberta, não aguentava estar em casa. Pronto, agora eu vou dar o quito-mergulho ao Gil. Agora, isto é bom para o Covid. É isto, mata o Covid. Não entra aqui em casa agora. Nada, nada. Isto, adeus Covid. Adeus Covid. É, aqui já está desinfetado. E agora, vou ali buscar o quito-mergulho, para dar ali ao Gil, porque acho que vai ter que fazer ali um mergulho para ir lá abaixo. Porque estão ali umas borbulhas, eu não tenho peixe em casa, é que eu saiba, mas está ali a borbulhar, não sei o que é que tem ali debaixo, nem quero saber. É o andar ali peixe. É o andar ali peixe, olha aquilo. Mas é uma sereia. Foda. E eles agora foram almoçar, a bomba está morta, a bomba. Estava aqui uma cagada que nem era bom. São imprevistos testes. Pessoal, o moço tem que estar sempre pronto, financeiramente falando, porque o moço nunca sabe. É como comprar um carro, o senhor compra um carro, nunca sabe como é que está o estado do carro. Neste caso, tivéssemos este pequeno azar, mas agora vamos tratar, vamos montar uma bomba nova. Vamos também trocar o cabo elétrico, que estava uma cagada também, já está mais do que velho aquilo. Aquilo já nem é cobre, aquilo é farrapo velho. E pronto, vai ficar aqui um serviço impecável. Sou Fernando, mais uma vez. Serviço incrível. E também um Gil. Por acaso são pessoas que eu posso contar sempre, sempre que apostar alguma coisa, é só de desligar, que eles estão sempre dispostos a ajudar. E agora pessoal, é simplesmente um pequeno problema que temos que resolver. E há uma coisa que tem que ser feita, porque foi como eu vos disse, pode deitar a luz da casa toda abaixo, é uma coisa muito perigosa, então tem que ficar uma coisa em condições. E quanto mais cedo se resolver, melhor. Agora, vou aqui fechar esta porta, porque esta porta teve 10 minutos aberta, a casa quase toda já está a cheirar a esgoto. E eu e o Flávio vamos ter que limpar esta casa toda depois, para ficar a cheirar bem outra vez. E isto pessoal, são daquelas coisas que não se pode poupar, e eu disse logo, e o Sr. Fernando também é apologista disso, que é usar material bom, material que dure, porque são coisas que não é para poupar. São coisas que dão trabalho, gasta-se dinheiro. E eu como tudo na vida, não é para gastar dinheiro, gosto de gastar em bom material. Não me compensa nada estar agora a poupar uns trocos e daqui a 2 ou 3 anos, ter que andar a tocar toda outra vez. Prefiro meter algo de 10, 20 anos, estão a ver? Pode até ser o dobro, o triplo do valor, mas não interessa, é menos trabalho, menos dor de cabeça. O Sr. Fernando, para quem não conhece, é o pai do nosso puto Inácio, é o pai dele, e ele juntamente com os funcionários dele, foram os que tiveram que ir a ajeitar a casa, quando viemos para aqui morar. E só para vocês verem a máquina que o homem é, só agora que eu reparei, ele já se foi embora, nem pude agradecer, por isso fica aqui o agradecimento em vídeo. O homem é tão máquina, mas tão máquina, que ele veio aqui para ajeitar uma coisa e deu uma mãozinha noutra. Tinha aqui grande arrastadola no muro e o homem topou-me isto, agora é só passar ali um rolinho de tinta, isto é impecável, o Sr. Fernando é uma máquina. Aqui na cozinha também recentemente tivemos um pequeno problema, tanto é que tivemos que meter uma banca nova, uma torneira nova, trocar aqui estes canos todos da água e também trocar o tubo do esgoto aqui da máquina de lavar a louça. Então este mês já foram duas grandes surpresas. O que é que se passou aqui na banca? Basicamente, um dia metemos a máquina de lavar a louça, a trabalhar, e começou a ficar isto aqui, tudo cheio de água. O chão estava inundado e basicamente era a água que saía do tubo, em vez de ir para o esgoto, saía pelo tubo que estava rasgado e vinha para o chão. E a água começou a andar aqui por dentro dos móveis. E não só a máquina de lavar a louça, como também a banca. Se nós, por exemplo, enchêssemos uma panela de água, deitássemos a água toda de uma vez só, ou não, se simplesmente estivéssemos durante muito tempo a lavar a louça, a água começava a sair da parede, porque na parede tinha um furo, que nem sequer lá devia estar, tinha um buraco, onde eles ligaram a máquina de lavar a louça, em vez de ligarem diretamente ao sifão aqui debaixo da banca. Então também estava aqui um sistema meio... todo trocadéque. Mas a banca também tinha fugas de água, já devia ser antiga, então eu peguei e disse. Trocámos a banca, trocámos a torneira, metemos uma torneira nova, que aquilo que tinha aqui anteriormente, era um calhamaço feioso. Então metemos uma torneirzinha mais bonitinha. A banca também, da Grow, que é uma marca boa, não é das melhores, mas é uma marca boa. E pronto, trocámos também o tubo da máquina da louça, trocámos aqui a parte de baixo da banca toda, então também deu aqui um certo trabalho e também foi uma boa surpresa. Por isso, este mês já tivemos duas surpresas com a casa. Pois é. Mais tarde neste vídeo vamos falar sobre prós e contras em comprar casa própria, porque, como tudo na vida, tudo tem os seus prós, tudo tem os seus contras. Mas por enquanto, por enquanto vamos almoçar. Porque quem é nada, vamos ter um treininho de peitaça. Um treininho de peitaça, em princípio vai ser acompanhado com o Marcel, que é um colega meu. Vamos comer-lhe, vamos comer-lhe. Para a emenda dois, meus caros amigos, temos bife de rabadilha. Bife não, carne picada de rabadilha. Temos também arrozinho e vai ser esta a minha frição, arroz e carne. Também um ovino, para aquela proteína extra. A carne que eu costumo comprar, a carne picada, eu vou mesmo ao talho e peço bife de rabadilha só para picarem. O bife de rabadilha é uma carne de vaca mais magra, por isso, fica aqui a dica, para quem não tiver em bulk ou para quem não quiser ingerir demasiada gordura através da carne, porque come demasiada carne, escolha uma carne mais magra. Esta aqui, o preço delas, está neste momento a R$9,99 o quilo. Também comprei frango ontem, o frango é que está caro que foto. O frango, eu lembro-me de há 4 anos atrás, o frango está a R$3,70,00. Lá em Fanzras, onde eu morava, ia ao Santa Justa e comprava o frango a R$3,70,00 o quilo, no talho. E ontem fui ao continente, está a R$6,80,00 o quilo. Praticamente o dobro, em 4 anos duplicou o valor do frango. E estes meninos aqui, se não me engano, também estão a aumentar os ovos. Minha gente, isto não anda fácil, maus tempos virão. Não, isto não anda nada fácil. Aqui está ele, o belo do almoço, olha para isto. Vou comer, trabalhar aqui um bocadinho, num portátil, deixar a comida a sentar, esperar um bocadinho e depois vamos pegar um ferrinho. Meus amigos, este ovo saiu uma bosta. Isto era para ter sido um ovo e continua a ser um ovo, só com aspeto, está horrível. Mas depois são muito simples, arrozinho, carne, ovo, deixar de sentar, beber um cafezinho gostoso e acho que estamos prontos para ir puxar um ferrinho. Nem vai ser bom. Hoje vai ser dia de peitaça, o ombro e o tríceps. Vai ser um push-take. E agora ando a começar a podir bem nas cargas, ando aí com uma força bacana. Por isso, meus amigos, nem vai ser bom. Se o Marcelo vier treinar comigo, ele vai dizer, para aqui com o vinho. Aquele sonzinho que qualquer homem gosta. Antes de irmos treinar, tenho que dar ali um soltinho no CTT, porque eu vendi uma lente a um rapaz e vou agora enviar-lhe a lente. Já agora, também estou a vender uma câmera, uma Sony A7S2, que era a minha antiga câmera. Usei-a durante um aninho só, está como nova, pessoal. Estou a vendê-la por 1.300€, só o corpo, ok? Por isso, além de vocês tiverem interesse, a câmera é excelente para fotografia e excelente para vídeo. E ela, na altura, custou-me 2.200€. Por isso, estou a vendê-la a 1.300€. Caso alguém tenha interesse, eu envio por CTT. Por isso, já sabem, mandem mensagem privada no Insta. Já agora, não há negociação, porque 1.300€ é o preço mesmo que faço. Mas já, estou a vender a câmera, Sony A7S2. Quem tiver interesse, a Leida ainda está disponível. A lente dela já foi. Foi uma 20mm da Sony 1.8. Foi a lente que eu vou fazer o envio agora. E o corpo ainda está disponível. Por isso, se alguém tiver interesse em comprar a câmera, ela está disponível. Boa tarde. A primeira esta encomenda, por favor. Foi normal? Sim. Está feito! Está feitinho! Então, irmão, está tudo bem? Está tudo. Hoje é dia dos preguiçosos, sabias? Dia de peitaça, porquê? É o dia internacional da preguiça. É. Não sei. Disseram que sim, na rádio. Ah, sabia. Pois é. Pelos vistos, hoje é o dia da preguiça. Mas, ó, cá estamos nós. Segunda-feira. Estamos lá para treinar e já na peitaça toda. Peitaça, pois é. Hoje não tenho pré-treino. Aqui o Marcelo, que é o pré-treino da Prozis. Acabou-me o pré-treino. Tenho que mandar vir mais. Usámos a motivação. Claro. Usámos a motivação. Vamos lá, siga. Já aquecemos a ombreira. Estamos agora aqui a fazer uma seriezinha de peck deck para aquecer o peito. Primeiro exercício, supino reto com halteres. Para começar bem, ó. Estás inspirado, Marcelo? Eu estou. No dia internacional da preguiça. Estás com vontade? Para mim não é dia da preguiça. Nem sabias que era dia da preguiça? Ah, não sabia. Nem eu. Só ouvi na rádio. Mas para mim não é dia de preguiça. Esses gajos não sabem nada. Aqui em treino não há dia da preguiça. É dia internacional da preguiça. Agora aqui não foi ninguém. Eu só conheço dia internacional da peitaça. Ah, pois é. E aí Tchau, tchau 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 com uma fome que nem é bom. E o pós-treino, arrozinho, aquele franguinho da Prozis e uma fatiazinha de queijo. É uma refeição um bocadinho preguiçosa? É, mas eu não estava com vontade de fazer frango, por isso maldinha, franguinho da Prozis enlatado é maravilhoso, para o desenrasque é espetacular. É a melhor opção? Talvez não, por causa do sódio, mas hoje também não comi quase sódio nenhum, por isso bem o sódio e bem a proteína, maldinha. Este vai ser o meu pós-treino e depois vamos então falar sobre vantagens e desvantagens, ou prós e contras de ter uma casa própria. Vamos lá então falar um bocadinho sobre prós e contras em comprar uma casa ou um apartamento. Vem aqui para fora para aproveitar um bocadinho de sol, porque agora ultimamente uma pessoa nem vê o sol e hoje ele decidiu aparecer, por isso apanhar um bocadinho de sol faz sempre o bem. Bem, como é óbvio pessoal, nem tudo é um mar de rosas, não é? Tudo tem os seus prós e os seus contras e isso também serve para a compra de uma casa. Nem tudo é bom, mas também nem tudo é mau. Então eu vou estar aqui a falar um bocadinho sobre isso, sobre alguns prós e alguns contras em comprar a casa própria. Acho que vamos então começar pelos contras e um deles foi isso que aconteceu hoje neste vídeo. Vocês sendo casa própria, tudo aquilo que acontecer, seja canalização, seja umidade, seja eletricidade, todos os problemas que a vossa casa tiver, vocês é que são encarregados, vocês vão ter que chegar lá com uma nota e pagar, digamos, a manutenção no geral. Por isso, tudo que é custos de manutenção, vocês também têm que pagar o IMI, que é um imposto anual, isso fica ao vosso encargo, vocês é que têm que pagar isso. Enquanto se vocês estiverem a arrendar, vocês não se têm que preocupar com isso. Qualquer coisa que a casa tenha, vocês contactam o senhor e ele é que tem que resolver. E esse é um grande contra. Outro contra é dinheiro, capital, poder dar entrada. Mesmo que vocês consigam um crédito com o banco, é muito difícil uma pessoa aqui em Portugal conseguir juntar dinheiro para dar entrada de uma casa, de um apartamento. Isso porquê? Porque estamos em Portugal, meus amigos. Estamos em Portugal. Quem ganha pouco, vive uma vida difícil. Quem ganha um bocadinho mais, também não é fácil, porque quanto mais vocês ganham, mais o Estado vos rouba. Então, mesmo assim, mesmo ganhando melhorzito, torna-se difícil de juntar dinheiro ao longo dos anos para conseguir comprar um imóvel. Porque vocês, mesmo tendo o crédito aprovado pelo banco, vocês têm que ter pelo menos 10% do valor do imóvel para dar de entrada do vosso bolso. E esse é um grande contra, é conseguir juntar dinheiro para tal. Aqui no nosso caso, eu posso dizer abertamente, a casa custou 250 mil euros. Então, nós temos que pensar em conseguir ter 10% desse valor, que são 25 mil, e depois mais impostos, que foi outra metade desses 25 mil. Por isso, é só fazerem os cálculos. Não é fácil. Em Portugal, juntar dinheiro não é fácil. Quem ganha o mínimo, vê-se lixado para sobreviver. Quem ganha um bocadinho acima, consegue sobreviver bem, mas não consegue juntar dinheiro. É a realidade deste país, somos cortados pelos joelhos. Enfim, não vale a pena estar aqui a discutir sobre o país e sobre impostos. Todos nós sabemos a estupidez que isto é. Mas esse é um grande contra, ok? É conseguir juntar dinheiro para dar entrada e depois também conseguir ter a aprovação do crédito no banco. O banco vai avaliar os vossos rendimentos, a vossa taxa de esforço. Se virem que é seguro vos emprestar dinheiro, empresta. Se virem que não é seguro, não vos empresta. Agora, outro contra, que para alguns pode ser contra e para outros pode não ser um contra, como é o meu caso, não é um contra para mim, que é liberdade geográfica. Vocês comprando uma casa, não vão ter liberdade geográfica, a não ser que vocês ganhem tão, mas tão bem que consigam ter uma casa comprada. Só para garantir aquele investimento e andar ainda mesmo por aí a rendar em vários sítios do país. Porque há quem goste de morar um ou dois, três anos num sítio e depois passar para outro, para estar sempre a circular pelo país ou até mesmo fora do país. Vocês tendo casa própria, como é óbvio, ou tenham muito dinheiro ou não podem fazê-lo. Por exemplo, no nosso caso, nós compramos esta casa, vamos agora viver aqui durante uns valentes anos. Então, por isso é que eu digo, para alguns pode ser um contra, para outros pode não ser. Quem gosta de ter liberdade geográfica, comprar casa não é a melhor coisa. Por isso, o melhor para essas pessoas é mesmo a rendar. Porque assim podem andar pelo país ou até fora do país, para onde quiserem, sem estarem presos a um sítio só. E por último, outro contra, é o empréstimo. Vocês basicamente estão a fazer um empréstimo para a vida. Querendo ou não, pessoal, comprar uma casa é uma grande responsabilidade e acho que requer bastante maturidade financeira. Quando eu digo maturidade financeira, é vocês saberem gastar bem o dinheiro ou investir bem o dinheiro. E não gastar dinheiro à toa em coisas que vocês, olha que bonito, vou comprar. Estão a ver esse tipo de pessoas que compram ali mais alguma coisa. Vocês têm que saber bem onde gastar o seu dinheiro e têm que estar sempre prontos para o pior. Então acho que foi assim os 4 contras que eu vi em ter casa própria. Se vocês souberem mais algum, ou que vocês acham que seja um contra, vocês comentem aí para eu ler também. Mas a meu ver, por experiência própria, esses são os 4 contras que eu acho mesmo que se tem ao comprar uma casa. Mas meus amigos, na minha opinião, há mais prós do que contra. O mais vantajoso em ter uma casa própria é vocês não estarem independentes de ninguém. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês estão a arrendar, sei lá, estão há um ou dois anos no apartamento que vocês arrendaram. Do nada o senhorio quer vender aquilo e vai-vos fazer a proposta. Queres comprar ou queres sair? E vocês se não puderem comprar, ou se não quiserem comprar, não é? Têm que sair e arranjar outra coisa. E geralmente eles dão-me tipo um ou dois meses antes. Poucos são os senhorios que vos avisam, sei lá, com meio ano de antecedência. É um grande pró, ou seja, vocês não estão a depender de ninguém. Vocês compraram e agora podem viver, podem alugar, podem vender, podem fazer aquilo que vocês quiserem. Sem pressões, tudo com o seu tempo. Outro pró, vocês não devem justificações a ninguém. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês querem trocar o vosso chão da vossa casa inteira, querem trocar as portas, querem pintar a parede, desde que não mude com a estrutura da casa, mandar a parede abaixo e criar novas divisões, isso já requer licenças, etc. Mas tudo que seja coisas que vocês possam modificar, simplesmente as leis ou pintar a parede. O que vocês quiserem, vocês podem fazer sem ter que pedir nada a ninguém. Já quando uma pessoa arrenda, até para pintar paredes, às vezes complicam, porque o senhorio tem a casa toda branquinha, se vocês quiserem pintar paredes de cinzento, ele não vai deixar. Então, isso já é um grande pró, é vocês poderem fazer aquilo que vocês quiserem. Outro grande pró, vocês não perdem dinheiro, por assim dizer. O único dinheiro que vocês perdem é nos impostos, que eu acho que vocês, depois ao se venderem a casa futuramente, conseguem recuperar esse dinheiro também. Mas é dinheiro que vocês não perdem. Enquanto vocês estão um, dois anos a arrendar, vocês estão a dar dinheiro a um senhorio e esse dinheiro vocês nunca mais vão vê-lo e muito menos vai contribuir para o vosso futuro, porque foi dinheiro, digamos, perdido. Enquanto numa casa não, sim, eu tenho que pagar ao banco, é um empréstimo para a vida, mas é dinheiro que está ali e não o perco, digamos assim, percebem? Porque imaginem, eu estou aqui a morar nesta casa durante dez anos, paguei X ao banco, eu o vendo dentro da casa, eu vou depois liquidar ao banco aquilo que eu devo ao banco e depois vou rever o meu dinheiro que eu já paguei durante este tempo todo. Acho que dá para entender. Então nunca é dinheiro perdido. É um bom investimento, até porque os imóveis tendem sempre a valorizar, claro que também há desvalorizações, mas isso são coisas que acontecem tipo gradualmente ao longo dos anos, não é? Dois para amanhã o imóvel está a valer menos 50% do valor, não é assim que acontece. Então, é um grande pró também, é que vocês têm um bom investimento, não estão a perder dinheiro. E eu agora, tipo, estamos aqui a morar e eu de repente, olha, quero ir morar para outro sítio. Eu sempre tenho a oportunidade de meter a casa a arrendar e com o dinheiro do arrendamento continuar a pagar a casa ao banco e não estou a perder dinheiro. Claro que depois isso envolve também quem vem para aqui, etc, porque arrendar uma casa não é fácil, porque há pessoas que cuidam bem, outras não cuidam, então é sempre uma complicação do caralho. Outro pró, é o que vocês pagam mensalmente. Neste momento, eu pago menos aqui do que estivesse a arrendar num apartamento T1, por exemplo, ou um T2 e estamos a falar de uma casa grande, não é? Não estamos a falar de um apartamento. Então, sem dúvida alguma, vocês todos os meses, bom, poupar dinheiro, digamos assim, porque há uma vão estar a pagar o que é vosso e há duas vão estar a pagar muito menos do que vocês estivessem a arrendar. Se agora, por exemplo, fosse a arrendar um T1 ou um T2 e ia pagar aqui a 500, 600 euros e eu estou a pagar praticamente o mesmo aqui e se eu fosse arrendar esta casa e não comprá-la, acredito que ia me cobrar, sei lá, mil e poucos euros, 2 mil euros para arrendar uma casa deste tamanho. Então, uma das grandes vantagens é mesmo essa, é o empréstimo fica sempre muito mais barato do que o arrendamento e lá está, o empréstimo é um empréstimo. O banco, empréstimo, os dinheiros, vocês estão a devolver, enquanto arrendamento, vocês estão a dar. Eu vou dar um exemplo, eu estive a morar dois anos em arrendamento, tive um ano com os youtubers em Gondomar e depois tive um ano com a Flávia em Gaia. Nesses dois anos deve ter gasto o quê? 14 mil euros em arrendamento em dois anos, 7 mil por ano e esses 14 mil euros onde é que estão? Não estão e os imóveis estão lá, são das outras pessoas, não tenho uma porcentagem daquele imóvel. A pessoa quando vende o imóvel não vou receber nada, percebem? o que eu quero dizer é mesmo isso, vocês estão a pagar algo que é vosso, ou seja, é dinheiro sempre que é recuperável. De uma no poutra a minha vida começa a ficar mais apertada, tenho sempre a possibilidade de vender o imóvel e voltar a rever o dinheiro que eu dei de entrada, aquele dinheiro que eu tive que juntar logo de entrada e que dar ao banco e ficar sem dívidas, digamos assim. Outro pequeno poró é simplesmente menos dor de cabeça em relação a recibos, em relação a ter que me lembrar de pagar a renda. Saí-me o dinheirinho todos os meses do banco, tenho uma morada fiscal aqui, é tudo automático, não tenho que me preocupar com nada, nem no final do ano de mostrar os recibos para o IRS, nem nada, pessoal, simplesmente é tudo, funciona tudo automático. A casa sendo própria, está no meu nome, não tenho que me preocupar com essas coisas, o dinheirinho sai a dia 10, todos os meses, não tenho que me preocupar com isso também, ainda ando a fazer transferências, a pedir recibos, etc. É tudo automático, também é um pequeno pró, dá menos dor de cabeça. Acho que no geral era tudo. Conclusão, é um bom investimento, comprar seja uma casa, seja um apartamento, nos dias de hoje é um bom investimento, porque lá está, vocês, a bem dizer, não perdem dinheiro, a não ser que desvalorizasse ao ponto de vocês perderem dinheiro. Então acho que foi isto pessoal, foram estes os contras e os prós, se vocês acharem que eu me esqueci de alguma coisa, comentem aí nos comentários, mas acho que no geral falei de tudo. Então é isso maldinhas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar aquele likezinho, já sabem, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações, sigam-me nas redes sociais, está tudo aí na descrição, até à próxima, um grande abraço, fiquem bem.